Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Rabão! Lelo! Maleso! Chai! Pink! Rosa! Macho! Ué! Vermelho! Águia! Eu tô bem! Dá um like nesse vídeo e apete o sininho! Tchau, tchau! Bye, bye! Tchau, bye, bye! Quem gostou bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho! Beijo!